é bem adiantado aqui já tá longe já que deu bem adiantado tá na água cubana tá aí ó na água aí menina tá na água aí ó tá na água cubana dói legal e aí o apago a gente se eu não sei pra eu chegar mas eu vou pegar ela olha aí ó ó E aí olha aí ó E aí O fundo vai, ó. Cuidou, ó. Cuidou, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não tem como pegar sozinho, não, gente. Eu sei o parceiro aqui. Olha aí, ó. Olha aí, voltando aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Obrigado. Viu, pessoal, a cabecinha dela aqui? Vai embora. Olha lá, ó. Vai embora. Sumiu. O cachorro virou lá para pular de lá. Virou para virar de lá os cachorros. Pegou o carro ali, ó. Pegou o carro ali agora. Virou lá atrás deles, lá. Virou lá para trás com essa paca. Tem um corvo lá para ir lá. Aí, ó, mais uma viva aí, ó. Olha lá. Cacharrar tudo aí. Cacharrar tudo aí. Paca está aqui. Olha a paca escarrando lá, galera. Está valente. Está valente. Olha aí, galera. Vou ver se eu pego ela espirrando bem aqui. Pegar no vídeo, né? Pega, neguinho. Pega, neguinho. Olha a paca escarrando aí, ó. Olha a paca escarrando aí, ó. Pega, neguinho. Olha. Está escutando a paca escarrar. Pega, neguinho. Pega, neguinho. Vai lá, neguinho. Vai de lá. Vai de lá, neguinho. A neguinho entrou daqui. Está aqui. Essa cachorra não brinca, não. Olha a filha do radar, mim. É as duas filhas do radar aqui. Neguinho e morena. Está coado aqui. Olha aí, galera. A paca está valente. A paca está valente. Traga a cachorrinha de buraco, tema. Olha a paca está escarrando, galera. A paca está escarrando valente. Não espirra, não. Não quer espirrar, não. Não espirra, não espirra, não espirra, não espirra. Pega, neguinha. Pega ela. Puraqueira doida, galera. A paca vai vender aqui, galera. A espirra. Olha, apaga aí, galera. Sério mesmo Longe Pra achar Foi meio complicado, viu? Mas achamos Mas achamos O parceiro vai dar um treino aí Uma pedra pura Vou mostrar aqui um pouco O parceiro trabalhando no buraco Cavou demais Chão duro desse Guarda real longe da porra Muito longe Aí galera, vou dar um pausa aqui Vou dar um pausa aqui Vou dar uma força aqui o parceiro Primeira quadinha da noite Já tem resultado Tamanho do elemento aí Bicó, viu? Olha aí galera Bicózinho Olha o rabinho dele aí Bicó Primeira quadra da noite galera Vamos fazer a puxada aí, viu? Vamos fazer a puxada Grande, viu? Aí, olha Joga trem, mano Entendendo não, menino? Olha aí o relógio pra mim Só olhar aqui o horário da puxada Aí, olha Tamanho do bruto Tôzinho Tôzinho macho, ó Tamanho galera, ó Lapa de tatu, menino Alura, alura Levanta Ó, tatuzinho macho, viu galera? Bicó Primeira quadra Primeira quadrazinha da noite, ó Tamanho desse tatu, negrado Tamanho Dá pra mostrar, dá pra mostrar Mostrar aí pra lourinha Mostrar daqui pros cachorros que é pra atiçar, galera, ó Atiçar pros cachorros Cadê que sapo, cadê que sapo, cadê que sapo, cadê que sapo, cachorro Tá mais perto, mole? Vai tá mais perto aí Só se enfocar, mano Só uma ramochadinha aqui pra lourinha, mole Só mais um pouquinho Deixa ela mais ratiçada Deixa ela chegar pertinho Pode deixar, vai Assinou Assinou Tá aqui na redinha, rapaziada, ó Lembrando, galera Primeira quadra da noite Caçada de sábado pra domingo Viu? Mostra aqui a hora aqui, irmão Mostra a hora aqui pra vocês A hora da puxada, viu, ó Do tatu, ó Da arrancada do tatu, ó Nove e cinquenta e um Aí, ó Caçadinha Sábado, ó Dia dezesseis de dezembro, viu Dormi e vinte e três, galera Cuida, rapaziada É o maníguo, velho Cadê? É o maníguo, velho Não, maníguo, velho Não, não, não Deixa o cachorro ver, não Deixa o cachorro perceber, não Cadê? Tá aqui Cuida a padrôla aí Cuida a padrôla Olha ela aí, ó Olha ela aí, ó Olha lá, ó Ganhando as correntes aí, ó Olha ela aí, ó Ai, tá impressionante Olha ela aí, ó Olha ela aí, de novo, ó Tem ela de lá Vai embora Padrôla, vem cá Padrôla, vem cá Cubano, volta aqui Apõe ela pra descer Apõe ela pra descer Aí, deixa descer, vai Põe no seco, não, hein Segura a cachorra Põe ela pra descer Aí, ó Tá aqui o one of you, boy? Ah, pelo amor de Deus, man Tá rasinho aí? Põe ela Toca Põe tá Põe ela, nem sei Põe ela Põe ela Doce Lastly An Circ LP Depõe ela Num Faz descer Olha o Guará aí, filha pedrola. Começando a chegar no buraco. Começando a chegar. Para frente. Devota. Devota. O que é isso? O cachorro renovo, o cachorro renovo. Deixa pular, deixa pular. Deixa pular. Deixa pular. Deixa o bichinho. Você não é a patagem, mano. Deixa pular. Aí, ó. Fiotinho aí, ó. Põe ele. Aí, ó. O guará aí, a negrita. A paca tá na mão. O pai pistato pouco, eu não quero bichir. De dia ainda. Coração. O bichinho. O bicho, o bicho, o bicho. O bicho, bicho. O bicho, bicho, bicho. A picha. A picha. O bicho. O bicho. Galera, primeira equação aqui, amarelão com o outro tatu aqui ó, vamos ver, um pombão, você pode ver aí, lápa de tatu, aí ó, macho, grava aí, grava o amarelão lá, com o amarelão lá, lagou do bicho grande galera, com o outro tatu, tatuzeiro de verdade, e tá aí galera, primeiro resultado aí, lápa de tatu, é, pode ser isso, aí galera ó, ainda começou a cavar aqui galera ó, cavou aqui sim ó, suportando o dedo, pegou pra lá, fez a curva ali, era uma caseira meio imédio galera, pegou aqui sim, buracão fundo ele é que não é que o piu, mas pegou ele aqui ó, um pombão, vocês viram aí, tá aí a peça,